Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Bel Bandeira, esse é o 6x6 Produção Musical. Eu estou aqui sendo patrocinada pelo edital Cultura em Casa, da cidade de Balneário Pissarra, em Santa Catarina. E estou apresentando toda a minha experiência com produção musical. Eu sou compositora, cantora, produtora independente, empresária na Abraço Arte e Educação, contadora de histórias, educadora, mãe e estou na segunda aula agora de pré-produção. A primeira aula foi o Mindset do Artista. Se você não assistiu, passa lá porque é muito importante essa reflexão de onde estamos, como está o nosso trabalho e para onde vamos com esse trabalho. E assim definimos o nosso caminho. Com tranquilidade, sabendo o que a gente está fazendo e aonde queremos chegar. Porque senão qualquer caminho serve e não é isso que a gente quer fazer com o nosso trabalho, que a gente realiza com tanto carinho, né? Então, se você não assistiu a primeira aula, volta lá para o Mindset do Artista e faz sua reflexão antes, se prepara. Todos os problemas que a gente tem no processo de produção são resolvidos ali, antes. Quando a gente define bem o nosso trabalho e aonde a gente quer chegar com ele. E aqui para a pré-produção, eu trouxe uma planilha que eu peguei de um edital antigo, do Natura Musical. Eu tenho prática em escrever projetos para editais e estou trazendo esse exemplo aqui já para ajudar quem precisa nesse processo de organização para editais. As pessoas costumam ter muito medo, né? Quando pegam essas tabelas e, na verdade, elas são maravilhosas porque elas ajudam a gente a pensar em tudo o que a gente precisa pensar para fazer o nosso trabalho bem organizado, de forma profissional, para que ele dê certo. Então, eu vou abrir aqui essa tabela. É uma tabela no Excel. Está a nossa tabelinha aí, não se assustem. Vamos passar por ela bem devagarinho. Cadê ela para mim aqui? Aqui. Pronto. Voilá! Essa tabela é bem legal porque ela separa-se em quatro etapas o que a gente precisa estar pensando na hora de produzir qualquer trabalho, na verdade. E aqui eu vou falar sobre a produção de um single, que para quem está querendo fazer a produção de um EP ou de um álbum, são os mesmos elementos que vocês vão estar pensando. Só multiplicar, né? Por mais músicas e ampliar mais o conceito. Mas vamos pensar agora num single. Essa tabela, então, ela tem quatro etapas. Pré-produção, produção, divulgação e administrativo. É uma tabela bem completinha. Vocês podem ver aqui, né? Fontes de recursos, né? Fundamental de onde vai sair a verba para estar patrocinando cada etapa desse trabalho. A descrição do trabalho, quantidade e unidade a que se refere esse item. Quantas ocorrências ele tem, o valor de cada um e aqui o valor total que faz um multiplicativo, né? Do valor unitário, por exemplo, o cachê dos músicos, né? Para quantos músicos e tal. Ela multiplica aqui e já dá o valor total. É bem legal. Não vamos entrar nesse detalhe porque não é o caso dessa aula. Aqui, em pré-produção, eu vou estar falando dos itens. Que a gente precisa estar pensando e organizando para poder produzir um single, ok? Aí você vai me falar, ah, mas essa aula é de pré-produção, mas tem aqui o item pré-produção e depois produção, divulgação, administrativo. Mas quando a gente pensa na pré-produção, que é esse momento aqui, a gente já pensa em todas as etapas que virão depois. Por isso que é bom a gente já estar organizando tudo, ver do começo ao fim e enxergar a amplitude desse trabalho para fazer um cronograma bem organizado dessa execução, né? E tudo começa pela composição. Eu não vou entrar em detalhes, a gente tem N formas de compor. Vou trazer a minha experiência pessoal. Eu sou uma letrista que, normalmente, nas minhas inspirações, já sai letra com melodia, já sai a canção junto. Às vezes faço parcerias com outros compositores, né? Trabalhar letra, melodia, mas, essencialmente, como compositora de canções, tem letra e melodia a princípio. Então, aqui, essa composição, para mim, a princípio, ela sai com letra e melodia. Deixa eu beber uma água aqui, eu estou gripada. E essa letra, a gente tem que registrar, né? E onde a gente registra? Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, quando você está com essa letra já finalizada, é lá que você vai registrar. E esse registro, eu vou passar na quinta aula, como a gente faz o registro na Biblioteca Nacional. E também cadastro na plataforma de divulgação e na Associação dos Músicos. Que são três plataformas que a gente precisa estar trabalhando para o registro da nossa música. Para garantir a distribuição dela com todos os direitos autorais de forma profissional. Então, a primeira tem aqui nessa pré-produção o registro da tua música. O teu cadastro na Associação de Músicos. Nós temos nove associações de músicos no Brasil que trabalham em conjunto com a ECAD. Na administração dos seus direitos autorais. Quem quiser saber mais sobre direitos autorais. Nas próprias plataformas tem muita informação sobre isso. E muita coisa aí no YouTube, né minha gente? Que vocês podem estar pesquisando em excelentes fontes sobre direito autoral. Então, a questão de eu colocar aqui o cadastro na Associação de Músicos antes, é porque isso é um processo que demora. Se você não é associado em nenhuma Associação de Músicos, você vai descobrir quando você for fazer o seu cadastro, que demora de 30 a 60 dias para esse cadastro ser efetivado. Então, se você pensa em estar lançando uma música e você não tem ainda esse cadastro, faz logo. Você vai dar entrada com a documentação. Enquanto isso, você vai produzindo o seu trabalho que daqui a 30 a 60 dias vai estar esse cadastro efetivado. Você vai ser associado a uma Associação de Músicos, para depois, quando a sua música estiver pronta, você poder colocar lá e ela ser administrada juntamente com o ECAD na distribuição da tua música, com os seus direitos autorais garantidos e poder receber por ela à medida que ela vai sendo executada, tanto nas plataformas de streams, como nas rádios, YouTube e shows, eventualmente, que você estiver fazendo. Aqui eu coloquei também cadastro na distribuidora. Essa é a distribuidora que faz a distribuição do teu arquivo final, da tua música, em todas as plataformas de streams. Eu trabalho com a Tratório e é a única que eu conheço, então vai ser dela que eu vou estar falando na quinta aula, quando eu apresentar essas plataformas, tá bom? Então, você fez aqui os teus cadastros, garantiu, adiantou esse processo na tua pré-produção. Vamos voltar aqui para a canção, a questão da harmonia. Eu não finalizo a harmonia das minhas canções, normalmente eu trabalho com algum músico profissional para trazer uma harmonia mais adequada para essa música. Então, eu fecho aqui essa primeira etapa da composição com letra, melodia, harmonia, bem definidas, para depois vir para a gravação da guia-base. A guia-base é fundamental para a gente poder começar a trabalhar, começar a ensaiar a canção já no beat certo, no ritmo definido e poder enviar essa guia para os músicos que vão fazer parte da gravação dessa canção. Essa guia-base é muito importante para os ensaios e cada músico que vai participar se preparar para quando chegar no dia da gravação, trabalhar de forma efetiva e não se gastar tanto tempo em estúdio. Porque tempo em estúdio é hora paga, é caro e esse trabalho de pré-produção é fundamental para você não perder tempo e não perder dinheiro. E daí, a definição dos músicos. Tem uma diferença, sim, para músico que vai gravar no estúdio e músico que vai tocar com você em show. É diferente. Quem tem prática de gravação no estúdio, trabalha mais rápido, consegue tirar um som bom do instrumento para a gravação. Tem bons instrumentos para estar levando para o estúdio, para você ter um timbre legal, ter uma nitidez legal no teu som. Então, pensa nisso. Não necessariamente quem vai estar gravando esse fonograma da tua obra é a mesma pessoa que vai tocar contigo. Vale muito a pena, sim, pegar um músico experiente de estúdio para estar fazendo a gravação e depois, para os shows, você estar trabalhando com os teus parceiros, com as pessoas que estão mais próximas de você. Às vezes, você pode estar gravando, pedindo para um músico de fora, estar fazendo a gravação de um violão, de uma percussão. Isso pode ser feito até à distância, né? Quando a gente está trabalhando os instrumentos separados, quando você não tem uma formação de banda já bem definida, né? Que você quer repetir. Eu, por exemplo, trabalho com vários músicos diferentes. Nem sempre são as mesmas pessoas que estão no show e que estão na gravação. E isso é muito legal porque a gente acaba trabalhando com várias pessoas diferentes e se você está escolhendo, é alguém que você confia, que você gosta do trabalho e tem um som que tem a ver com o teu universo e vai dar certo, tá? Tem que pensar que essa música que vai ficar gravada, ela tem que ter uma boa qualidade profissional final. Então, chamar músicos profissionais para fazerem isso. Daí, arranjos e direção musical, né? Para gravação de... tanto de álbum quanto de single, né? É muito importante, assim, ter um diretor musical. Tem muitos músicos que já fazem, né? Sua própria direção musical. Eu crio muitos arranjos... Eu crio arranjos durante as composições. Eu já vou pensando em... Intuindo, né? Aquilo que eu sinto que a música pede, né? Como instrumentos e ritmos, dinâmicas. Mas, às vezes, você pode ser só um... Só não, né? Você pode ser um compositor, letrista e... Ou de canção... um cancioneiro mesmo. E precise contratar um arranjador, um diretor musical Para estar trazendo tudo que essa música pode dar, né? Que você não vê como um cancioneiro. E é muito importante isso. Eu já tive experiência no meu álbum Multidões. Isso ficou muito claro, assim, como a minha música cresceu Por causa de uma boa direção musical. Eu vou estar falando bastante sobre isso na terceira e na quarta aula. Então, pensa nisso, nos arranjos, na direção musical antes. Define bem essas pessoas. Conversa, né? E traz para o teu trabalho pessoas que gostam de você Que gostam da tua música Que trabalham nesse mesmo universo musical Que falam a mesma língua Para você ser feliz com esse resultado também, né? Tem que ter essa identificação, né? Pensa nisso antes. Por isso que o mindset do artista Que vem antes É muito importante. Você ter consciência, né? Do que é o teu trabalho Para você saber Identificar as pessoas Que você vai estar trazendo Para estar fazendo essa canção Junto com você. E daí vem a escolha E o agendamento do estúdio. A gente tem hoje em dia Muitos estúdios caseiros, assim De excelentes músicos, assim Que tem estúdios em casa E que trabalham muito bem Eu trabalho com pessoas assim E é um negócio que dá super certo E tem um custo Muito mais Tem um custo menor, né? Do que um grande estúdio Um grande estúdio também é muito bom É fantástico, assim, né? A qualidade de captação Acústica É maravilhoso Tudo vai depender Da tua verba, né? Da tua fonte de recursos Para estar realizando esse trabalho Você pode estar realizando O teu single Num estúdio caseiro Você pode estar realizando O teu single em casa E você pode estar realizando Num grande estúdio Vai depender do quê? Da verba que você tem E da qualidade que você pode E quer estar trazendo Para esse trabalho Isso tudo está lá No mindset do artista Essa tua concepção, né? E agora Eu falo pensando em conceito O conceito da tua obra Para definir A imagem que você vai trazer Para apresentar o teu trabalho Porque você está apresentando Um áudio Mas ele tem uma imagem associada, né? E muitas vezes a pessoa Vai ouvir a tua música Pela imagem Que ela viu, né? Essa coisa a gente vê A capa de um disco A capa de um CD A imagem, né? Daquela Do conceito Daquela obra E por você se sentir atraído E se identificar Com essa imagem Você vai ouvir aquela canção Então, definir, né? Antes Na pré-produção Qual é o conceito Que você vai estar trazendo Para apresentar Essa tua música, né? O que contextualiza Essa tua música Para desenvolver Essa tua capa Esse designer Essa foto profissional Que você vai Trazer uma pessoa Para tirar uma excelente foto Uma bela foto Que case com o teu trabalho Para poder colocar lá Na tua pré-save Na hora que você for começar A divulgar Depois que o teu single Tiver gravado E você vai lançar Já com esse designer Com essa capa Que você definiu E pensou antes Assim, bem lindo Com a tua cara E aqui tem também O planejamento Da divulgação E a gente vai falar Sobre o planejamento Da divulgação Daqui a pouco Aqui separado Porque antes Eu quero Dar uma passada Aqui na produção Em todas as etapas Que a gente pensa Nesse momento De pré-produção Então a gente tem Os ensaios Já em cima Da tua guia base Isso depende também Muito do teu processo Se você vai fazer A gravação Com a banda Junto Ou se você vai Fazer separado Se o teu Diretor musical Vai desenvolver As partituras Com os arranjos Já muito bem Definidos E dependendo Do profissional Que vocês For contratar Para poder Estar fazendo A gravação No estúdio De repente Só com a partitura E com a guia base Esse músico Vai ser capaz De ir lá E fazer a gravação Do violão Da viola Do baixo Da percussão Do teclado Dos sopros Certo Pode ser Assim também Né Sem ensaios No multidões Foi assim No multidões Não teve ensaios Das canções Foi tudo desenvolvido Antes Pelo diretor musical Feitas partituras Enviadas com guia base Para os músicos Eles ensaiaram Estudaram Chegaram no estúdio E gravaram O diretor Acompanhando Eu acompanhando Fazendo uma guia De voz Na hora Então Esses ensaios Aqui Vai depender Né De como é que vai ser O teu processo A gravação De fato No estúdio E daí Aqui Agendamento Do estúdio Antes Independente Se é uma produção No estúdio No estúdio caseiro A gente agenda Antes E dá tudo certo Tem que ter previsibilidade Para isso Deixar esse estúdio Já agendado Com antecedência Então a gente tem o momento Da gravação Vamos botar aqui O cachê dos músicos Porque eu estou Com uma planilha Orçamentária Né Então Não posso Deixar de colocar Esse item Aqui E Pensando assim Até falando de valor Eu falei que eu não ia falar De valor Mas Só para a gente Usar essa tabela Aqui Por exemplo Se você tem Cinco músicos Que vão estar gravando Vamos ver se essa tabela Funciona Quantidade Ocorrência cinco Valor unitário Vamos botar aqui Duzentos e cinquenta Por músico Ah Ela funciona Hum Legal Então a gente tem aqui Já Seis mil Duzentos e cinquenta reais Só De músico É isso? Não É porque tem um cinco Aqui duas vezes Ah Então esse cinco Está valendo Peraí Deixa eu ver aqui Ah São os dois Mas ele está multiplicando Por vinte e cinco Então aqui tinha que ser um Quantidade Tem um Né E ocorrência cinco Ah Tá Então aqui seria Se fosse Tá Então é uma música Cachê do Tá Então só acertando aqui Como é que funciona Essa tabela Então seria cinco músicos Ocorrência Uma canção Ok Mil duzentos e cinquenta Agora está certo Beleza Então já vimos como a tabela funciona E qual é a unidade aqui Ah Eu não sei Vamos ver agora Tá Registro fotográfico Registro de ensaios Registro de gravação O que que é isso? Tudo que a gente faz Tem que ser registrado Né gente? Celular da gente mesmo Se tiver como colocar aqui Um profissional pra fazer Melhor ainda Né Se tiver verba pra isso Alguém que esteja Te acompanhando Nesse trabalho Pra ter um registro de qualidade Se não Celular mesmo Na mão Pedestal E vai Fotografa E faz vídeo De ensaios Da gravação De processo de composição Todo esse material Tem que ser gerado É isso que a gente vai usar Na hora de fazer a divulgação Por isso que eu não falei antes aqui Do planejamento de divulgação Deixei pra falar depois Porque o que que você vai divulgar? Vai divulgar o que você registrou No teu processo Então Então tua composição já tá caminhando Começa a fazer vídeos Né? Falando das tuas ideias Né? Já Você não quer divulgar antes Porque você ainda não registrou Mas vai fazendo e vai guardando Das composições De ensaios Se tiverem Das gravações Registra tudo E guarda esse material Que esse é o material Que você vai usar Na tua divulgação Mixagem e masterização Quem vai fazer? Pode ser No mesmo estúdio Que foi feito o registro A gravação Pode não ser Você pode escolher Algum profissional Que você goste Do trabalho de mixagem Que tenha a ver Com a identidade Do teu trabalho E daí Quem vai fazer esse trabalho Você tem que ouvir antes Trabalhos realizados Por essa pessoa Por esse profissional Pra ver se tem a estética Que condiz com o teu trabalho A mixagem define A cara da tua música No final Independente do teu processo De gravação Mixagem e masterização Dá a identidade final Do teu trabalho E é muito importante Que você conheça O trabalho desse profissional Que vai fazer a mixagem Que vai fazer a masterização Pra poder Você ser feliz depois E o teu trabalho Ter a tua cara A cara que você quer Pra esse resultado final Tá? Inclusão na distribuidora Pre-save ISRC Vamos de trás Pra frente ISRC Aquele Número Que é o registro Da tua música Que é o registro Da tua música Que vai Pra Associação de músicos Quando você finalizar Quando você finalizar A tua música Pra poder O ECAD Junto com a associação Administrar Os teus direitos autorais E o teu recebimento Do percentual Da Distribuição Desse trabalho E esse ISRC Ele é gerado Lá Na plataforma Da distribuidora Então assim Não Da distribuidora não Da associação de músicos Então você primeiro Primeiro não Depois que o teu Que a tua música Tá masterizada Finalizou Você faz a inclusão Dela Lá na associação de músicos Nesse momento Vai ser gerado O ISRC E depois Com esse número Você vem aqui Na plataforma Da distribuidora Já com teu designer Definido O designer Que você preparou Com aquela foto Linda Maravilhosa Com a identidade Da tua canção E vai colocar lá A imagem Com teu arquivo final E O teu ISRC Nesse momento Você cria o teu Pre-save E na hora que você cria Esse pre-save Você agenda uma data E qual é a recomendação Assim Você agendar Pra daqui A 30 dias Porque você vai passar Esses 30 dias Fazendo a tua Divulgação Que você vai planejar Entendeu? Então isso é muito legal Quer dizer Tua música Tá pronta Mas você não vai Lançar ela agora Você vai fazer o Pre-save Deixar já Tudo prontinho Essa distribuidora Vai colocar A tua música Em todas as Plataformas De streams No dia Que você Determinar Aqui Então você Determina Pra daqui A 30 dias E vamos agora Pro planejamento Da divulgação Então aqui No planejamento Da divulgação Deixa eu ver Que eu botei Divulgação Aqui embaixo Tá Beleza Então vamos Pra divulgação Aqui primeiro O que que você Tem pra divulgar? Hum? Teu pre-save Tá pronto Você já tem O link do pre-save Que é gerado Na hora Já com a tua Imagem E o link Então você vai Convidar as pessoas Pra irem lá Se cadastrar Pra no dia Do lançamento Elas ouvirem Ok? Então Você vai ter O que Pra divulgar? O link Do teu pre-save Você vai ter Fotos Que você tirou Durante todo O teu processo De composição De ensaios De gravação Que você pode Estar divulgando Fotos Individuais Ou em carrossel No Instagram E no Facebook Você tem teu material De ensaios De gravação Que você pode Gerar vídeos Curtos E vídeos Longos Pro IGVT Músicas Completas Vídeos Curtos Que você fez De vários Momentos E O teu designer Lá da tua capa Que já está Junto com o teu link Do pre-save Que você também Pode estar usando Separadamente Ou junto Com imagens Num carrossel Como é que você Vai organizar Isso Por semana Já pensa Antes Por semana Então aqui Você pensa Trinta dias Pra lançar O teu Teu single Já está Agendado Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Vou divulgar Nessa semana 5 vídeos curtos E 1 vídeo longo Semana Sobre Composição Semana 2 Vou lançar Sobre ensaios 6 vídeos Curtos 1 vídeo longo Semana 3 Vou lançar 7 vídeos Curtos 1 vídeo Longo Sobre gravação Uma hipótese Uma sugestão Cada um Faz seu planejamento Como bem quiser Mas faça Faça seu planejamento Organize seu material E na semana 4 Faz uma live Toca sua música Fala de tudo isso De como foi todo Esse processo maravilhoso De composição De chamar os músicos De registro Convida os músicos Que participaram Aproveita Aproveita Faz uma live Divulga Esse teu trabalho Assim Bem feliz Já tá pertinho De ser lançado Né Teu pre-save Já tá ali Já quase Saindo E todas E todas as pessoas Que estão te acompanhando Aqui Nessas 4 semanas Vão se cadastrar Lá no teu pre-save E isso vai Engordando o número De pessoas Nas plataformas De streams Que vão estar Ouvindo a tua canção Depois que ela For lançada Agora Sobre divulgação A gente tem um negócio Aqui muito legal Que é o impulsionamento E esse impulsionamento Ele é pago E é feito no gerenciador Do facebook Onde você Lá escolhe Pra tá Divulgando Teus vídeos curtos Que você já publicou Vídeo longo Imagens Você vai fazer Uma organização Do que Que você quer Impulsionar Baseado no que Baseado No que Foi mais Visualizado O que foi Mais visualizado Nesse período É o que Mais funcionou É o que Chamou mais Atenção das pessoas É onde As pessoas Se identificaram Mais com o teu trabalho Então Nesse momento De impulsionamento Você escolhe esses vídeos Que foram mais divulgados E Paga por facebook Distribuir Esse material Pra mais pessoas Que são públicos Semelhantes A esse público Que você passou a conhecer Nesse momento Esse público Que você já sabe Que se identifica Com a tua música E que gosta Do teu trabalho E que você vai conhecer Durante esse processo De divulgação E é muito legal Muito legal Porque você vai conhecer Várias pessoas Que gostam desse trabalho Durante essas quatro semanas De divulgação E Depois o facebook Sozinho Vai achar Um monte de gente Parecida com elas Que são pessoas Muito prováveis De conhecer o seu trabalho Também E de ouvirem A sua música Nas plataformas De streamers E depois que você Tá com tudo isso Funcionando Depois que tua música Lançou Foi lançada Lá no teu cadastro Da distribuidora Você acompanha E também Na tua página De artista Que você vai criar No spotify Se você ainda não tem Que é uma página Como uma rede social Você também acompanha lá Todas as pessoas Que estão acompanhando Que estão ouvindo A tua canção E se for muita gente Você vai receber Proporcionalmente A esses plays Que vão acontecer Com a tua música Você vai receber Pelo número Da tua conta Que você cadastrou Ali na plataforma E é assim que funciona E por que Que a gente Tá falando disso Porque A gente faz A nossa música É pra isso É pra chegar Nas pessoas E é como um filho Botou no mundo Depois que botou no mundo Aí é de todo mundo E é muito legal É muito legal Então Essa tabela aqui Eu vou usar Pra produção De gravação Do meu EP Que eu já tô começando A trabalhar Vou completar ela Essa questão De patrocínio aqui Quem vai financiar Pode ser Por editais De cultura Pode ser Por financiamento coletivo Pode ser Por vaquinha Online Pode ser Pelos teus próprios Recursos E Essa parte É Muito importante Você colocar Preço Em tudo Pra você saber Quanto que você Vai gastar E pensar assim Né Num Numa produção Com faz umas duas Né Uma produção Abaixo do custo Uma Com custo mais elevado E vai Vendo Quanto que você Tem de verba Pra investir Na produção Pra você Adequar Essa tua produção Com o que você Tem de verba Né Isso é muito importante Preencher essa tabela aqui Botar preço Em tudo Antes de começar Pré-produção Antes de começar Bota preço Em tudo Tintim por tintim Pra você saber Ah Eu vou gastar Tanto Pra produzir Esse meu Single Esse meu EP Esse meu Album Pra depois Você começar a trabalhar Pra não morrer Na praia Né Que é muito ruim A gente ficar sonhando Sonhando Começar a trabalhar E depois não conseguir Executar É por isso Que a gente faz A pré-produção Pra daqui a ano Você saber Né Não Vou precisar de tanto Então Né Então eu vou adiantar Essa parte aqui Que eu posso fazer Agora E Depois eu vou fazer Essa aqui Né Que eu vou E daí trabalhar Pra conseguir o dinheiro Pra fazer E assim Você sonha Coisas possíveis Realizáveis Acho que é isso Minha gente Pré-produção Né É coisa Pra caramba Assim Eu dei uma pincelada Bem geral Mas É isso Aqui do administrativo Eu inseri também As taxas Né De registro Das letras Na biblioteca nacional Que a gente vai ver Na quinta aula E Também tem a taxa De distribuição No caso A gente vai ver Da trattória Que é a distribuidora Que eu trabalho Pensar Né Os custos De transporte Né Pra ir em estúdio E Dos músicos Também Pensar nisso Impressões Né Se você for Entregar Impressos De Partituras E letras Né Hoje em dia A gente está Trabalhando muito Online Eu gosto De trabalhar Com papel Ainda Então Eu penso Em impressão E de custos Administrativos É o que eu estou Lembrando agora Se tiver faltando Alguma coisa Você escreve aí Pra mim Ah Amel Na pré-produção Também Importante entrar Isso aqui Se fez sentido Pra você Se Te acrescentou Em alguma coisa Me diz também Vou ficar feliz Em saber Se quiser perguntar Alguma coisa Também Pergunta Deixa ali no chat Depois eu venho aqui E dou uma Olhada Respondo Tá Mas Vem comigo Vem comigo Para as próximas aulas Porque eu vou mostrar Todo o processo De concepção De gravação Do meu álbum Multidões E dali vai sair Muita coisa legal Vocês vão ver Como foi complexo O trabalho de concepção Do álbum Multidões Que tá aí já Na próxima aula Esse próximo Parte de criação E concepção De um álbum Muito obrigada Pra você que ficou aqui Até agora E Boa sorte aí Na sua pré-produção Pensa tudo direitinho E se tiver dúvida Em alguma coisa Vai lá no 9 de 7 Normalmente A maioria dos Programas Estão lá Nesse momento Que a gente define Aonde a gente tá E pra onde a gente vai Pra traçar bem O nosso caminho Um grande abraço E até a próxima